Música Apresentador foi apanhado com a sua companheira em momentos de intimidade no parque de estacionamento. O namoro de João Paulo Rodrigues com a médica Ana Mário continua de pedra e cal e depois de a TV 7 dias ter revelado em primeira mão o namoro dos dois é a vez de agora lhe mostrar as fotografias da vida a dois. Esta semana, na edição que está nas bancas, a revista TV 7 dias mostra-lhe o momento em que apanhou o casal a namorar a saída do trabalho na SIC, enquanto se deslocavam para suas viaturas. Leia mais e veja a reportagem completa na edição que está nas bancas. Música